Presidente, eu não sei se o senhor soube o que aconteceu, se os demais parlamentares souberam do que está acontecendo. O PSL indicou aqui para o Conselho Nacional do Ministério Público o candidato Cunha. Não sei se vocês estão sabendo disso. Subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Casa Civil, em 17 de abril de 2016, ele publicou um artigo intitulado, Usufruir de Paraísos Fiscais Não é Crime. Nesse artigo, ele defendia aberta e nominalmente Eduardo Cunha. É indicação do PSL, partido Bolsonaro, para o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria, inclusive, entender, queria, inclusive, ver a defesa do líder do PSL a essa indicação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Esperamos uma explicação.